Ah, fogo solta ali atrás, não é possível Não, vai ficar assustando os outros na rua O botãozinho do anti-lag está ativado Olha lá, viu? Acelerado que eu falei, você nunca tinha visto Tô freando Você não consegue sentir que você não tá aqui no piloto Mas o carro ele dá uma acelerada Ele fica, só tem esse ruim de andar com anti-lag Não fez Mas então, vou fazer a média do carro É, vou mandar um salve pros curveiros Salve, curveiros, turmeza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curva 1 Estamos hoje no Projeto Polônia Na SP304 Travada Travados É horário também Horário Aqui é péssimo esse horário, velho Eu nem consigo ver que horas são, acho que são 5h23 Você monta esse negócio aqui no nosso relógio? Cara Aí tô não presto Foi o Tec 5h20 Foi o Tec, mano Tem de tudo, menos horas Anderson Dick, pode fazer pra próxima aí, pra FT700 Um relógio Dica do curveiro Espeitador também É Mas por sorte eu tenho meu painel original, rapaz Olha a sonda aqui que legal, ó Um Andando de boa Quarta marcha Ó, vou pôr quinta marcha, ó Quinta marcha Na hora, né? Nós estamos indo no Rudicar Eu quero ver como é que tá o Tubarão Branco Porque Vocês lembram, né? Montamos do zero Puta O Rudi fez um trampo sensacional Foi tudo, tipo assim Muito bem feito E agora Estamos nos finalmentes O chevetão vai ligar E eu vou entrar, acho que aqui E tá pipocando gostoso, hein? Com esse anti-lag ativado Esse carro, ó Tá sensacional Ele foi instalado Uma tração traseira Não, na verdade O carro, ele tá Tá muito bom Esse tiozinho aqui Tá com dificuldades Será que eu consigo segurar no No two-step? Hã? Que louco Só pipoca, mano Aquela Saiu o fogo, mano Saiu Certeza Saiu o fogo Que da hora, mano Nossa senhora Tá muito legal Esse carro, velho Tá muito legal O pessoal tá reclamando Que tá muito grave Mas aqui Está grave Tô usando o abafador Da RR Performance E ele deixa o ronco Mais grave O que eu usava Antes Da linha Carbon Ele Deixava mais equalizado Só que o ronco Desse É muito louco, velho O ideal é eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui, amigão Valeu Viu? Agora não tava freando Será que eu posso entrar aqui? Pode Ô, João Como é que tá a câmera aí? Eu tô olhando reto com ela Ou tô olhando pra baixo? Tá pra baixo Tá pra baixo? Tá Será que tá muito pra baixo? Não, acho que tá no ângulo certo E agora? Acho que eu posso entrar aqui, né? Pode Opa Caralho Opa Olha Eita Me desculpe Me desculpe Caindo tudo aí Muita força G, né? É, o carro tá um canhão, mano O carro dá pau até não curva 1 Você acredita? O que que você acha? Achei Ficou legal Eu gostei dos tiros desse carro Nossa, tá muito legal, cara O meu de vez em quando dá essas Me focada monstra aí No carburado Quando aperta o two-step Mas é de vez em quando E é aspiradinho também É aspiradinho 1.0 Nossa 1.3 1.3 Não 1.0 não Deixa enganar quem aqui, João Deixa E é o melhor motor do mundo, né, João? Ah, pra mim é É o que eu tenho Aê, mandou bem É isso aí, mano O ideal é engatado Engatado ele fica mais monstro ainda Vamos ver se dá pra fazer Que da hora Bem, mas esse carro não é pra ficar brincando assim Esse carro é o meu carro de uso diário Meu único carro que anda Então é um carro aí Que Está em fase de testes Saiu da oficina Faz Dois dias Essa moça Tenta Mas tenta me ultrapassar Mas não consegue Olha lá Ela tá puta Não aguenta mais ficar ouvindo estrala Do 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 Polonha Esse sinal Filha da mãe, velho E aí Só pipoco Da hora, hein, mano Fábrica de pipoca Da hora Nossa, os pipoco que deu na pista Isso é louco Se tivesse passando de moto ali na hora É, então Falei que eu ia fazer média Não vou fazer não, hein Assustou, João? O João tá tomando só susto aqui Depois de andar de curva 1 Não tô assustos mais com nada É verdade E dentro do carro Com o vidro fechado Tá muito da hora, né Com o ar ligado O ar é o principal Só o ar Tá bom demais É, eu vou fazer uma Uma limpeza Não sei se o Faz com ozônio Se o Alex fez Com ozônio é melhor? Não, você troca o filtro E passa o gás no ozônio Bora, eu vou fazer Você faz pra mim? Faço É isso que você faz? É, vendo máquina de ozônio, né Então Você vende máquina de ozônio Nossa aplicação pra você aqui Tirar todo tipo de mau odor Bactéria, vírus, ácaros Agora fez de novo Quase que o botão do anti-lag Tá ligado E eu vou 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 querer uma máquina sua De ozônio emprestada Numorou Numorou? Eu quero uma água Um realzinho Eu posso te dar na obra A água tá aí Caralho, um real Um real Não tem um puto aqui E cinco reais O suco de laranja natural Natural sem açúcar Mano, dois reais Valeu, irmão Valeu, irmão Obrigado Tamo junto Ó o som do Bonfa Não, eu preciso parar Cadê? Não tem onde parar Olha a música do Bonfa Porra, cada dia que eu parei Que eu venho pra cá Aparece um Uno diferente Olha essa música Olha essa música, mano Nossa O Bonfa Tem muito bom gosto Fala aí Olha o capricho do Alex Balinha, mano Muito legal Pra quem nunca viu Isso aqui Foi de quando eu trabalhava No banco ainda Parei o carro No meio do centro Curvão nem existia Depois o João vai ver no vídeo Olha que coisa linda Olha esse fera, mano Olha esse fera O que que é? Se tiver ligado E pegar meu carro Vou bloquear seu vídeo Direito autorais do meu Golf Nossa É, eu tô mentindo Desculpa aí Desculpa aí Ô Fala um negócio pra você Claro Você acertou no bom gosto Do jeito Do que? Da música Do chapéu Chapéu que eu peguei lá no Ceará, bichão Vou comprar um facão desse tamanho Tem lá Esse é o famoso Bonfa Curveiro É o velho do Rio Esse aí é o velho do Rio É o velho do Rio Esse é o cara Esse é o cara Esse é o cara Não, os caras afirmam Chama o velho do Rio agora Você tá falando de mim Você tá gravando eu Ó, vou finalizar esse vídeo Curveiros, tamo juntasso Se inscreve no canal Deixa aquele like Tô tentando aí Testar formatos diferentes Aí vocês mandam um salve aí pra mim O que que vocês acharam A gente fez bastante vídeo aí Com a GoProzinha Preciso acertar ainda A posição dela na cabeça Eu ainda sou bem velho Pra essas coisas E detalhes finais aqui ó Finalizando Então manda um salve, Rudi Salve, Curveiros Manda um salve, Mauricião Salve, Curveiros Então é isso Tamo junto Se inscreve Deixa o like Se inscreve no canal do Bonfa Obrigado Obrigado, obrigado Dá uma força pra ele Obrigado, meu Ó Esse aqui é youtuber também Tô começando Ele é dono do Supra Do Golpe Supra do Brian Só que eu sou Toretto Eu sou preto, né Toretto? Eu não vou brincar Vamos que eu vou sair Tamo junto, Curveiros Eu sou preto Ah, mano Eu sou o que? Que viagem, que viagem